Faz carão, biquinho de vem cá me beijar, quebrada de pescoço pro lado, não, pro outro. Papada negativa do alto, cara de diva irritada, movimento natural esquisito, tá de parabéns abrindo essa conta. Quer abrir uma conta no bebê? Baixe o app, digite seus dados, capricha na selfie. Faz cara de quem não paga tarifa mensal, nem anuidade do cartão. É rápido, é fácil, é tudo pelo celular, ou onde você quiser. Entrada de marca lateral, bebê mais que digital.